Olá meu aluno, tudo bem com vocês? Então professora Isa está aqui de volta para que possamos trabalhar uma nova disciplina e um novo conteúdo. Vamos trabalhar ciências e dentro de ciências vamos trabalhar o sistema respiratório. Muito bem, você vai lá na sua página, no seu livro didático, você vai até a página 212. Lá você tem um texto. Esse texto está falando o que nós vamos estudar mesmo? Sistema respiratório. Quando falamos de sistema respiratório, nós estamos pensando em ar, não é isso? Respirar. Então é um assunto que nós vamos trabalhar, como que nós fazemos, por que que o ar é muito importante. Vocês acham que se nos faltar ar, nós vamos sobreviver? Temos aí o Covid, não temos? As pessoas que ficam gravemente infectadas, o que que acontece? Eles perdem a respiração, eles perdem o ar. Se não tiver uma máquina capaz de ajudá-los, vai a óbito, vão morrer. Certo? Então o ar é muito importante, essencial nas nossas vidas. Há só os seres humanos que respiram, que precisam do ar. Não, as plantas precisam, nós precisamos, os animais precisam, a terra precisa respirar. Então é um todo. Leia o texto da página 212, certo? E seguimos. Muito bem. Você tem aí, os principais órgãos do sistema respiratório. Vamos lá? Ó, fossas nasais, aonde está localizado? Aqui no nosso nariz, laringe, né? Faringe um pouco mais acima, depois nós temos laringe, seguimos a sequência aí. Em seguida nós temos traqueia, né? Nós temos os broncos que estão dentro dos pulmões. Nós temos o pulmão esquerdo e nós temos o pulmão direito. A professora não é só um. É um interligado em duas partes. Então nós temos o pulmão direito, nós temos o pulmão esquerdo. Se você for ao médico, ele vai falar, olha, você está ótimo nos pulmões. Não, você está com uma infecção no pulmão direito, no pulmão esquerdo. Mas, tudo junto e misturado. São interligados. Você pode ver que os nossos pulmões, eles estão interligados. Por quê? Pela traqueia, laringe e pelos brônquios. Viu que eles estão ligados? Mas também estamos, nós temos também os brônquios e os avelos. Ok? São partes do nosso sistema respiratório. Então você tem que saber aonde está cada um dessas partes. Certinho? Muito bem. Na página 214, você tem aí respiração humana. Nós respiramos o ar, o gás carbônico e soltamos o oxigênio. O gás carbônico, ele libera energia. Se nós não inalamos o oxigênio, nós não vamos ter energia. Então, nós absorvemos o gás carbônico, o oxigênio, desculpa, nós absorvemos o oxigênio e liberamos o gás carbônico através do nosso, o que mesmo? Da nossa respiração, que auxilia o nosso sistema respiratório. Certo? Na página 215, você tem um texto. Os seres humanos respiram por meio de pulmões, que são preenchidos por ar durante a inspiração. E se esvaziam o parcialmente durante a expiração. Então, vamos lá? Vamos ver o que é uma expiração. Então, vamos lá. Isso é uma expiração. Eu segurei o ar. Estou soltando o ar. Eu estou expirando. Então, inspira. Expira. Você sabe respirar? Você tem feito esse exercício constantemente? Como que é? Tá? Então, a inspiração, o ar rico em oxigênio, entra pelas narinas, passa pela cavidade nasal, passa pela faringe, pela laringe, chega até a traqueia. Então, essa é a inspiração. E junto vemos a expiração também, porque a inspiração e a expiração, elas são simultâneas. Certo? A traqueia é um tubo que se ramifica em dois canais, chamados broncos. Esses canais produzem ar até os pulmões. Nos pulmões, os broncos se ramificam em diversos canais, cada vez menor, chamados bronquiolos. Os bronquiolos terminam em pequenas bolsas, usados em alvéolos, onde ocorre a troca gasosa. Certo? Então, isso é o nosso sistema. Nos aélvulos, o gás oxigênio de ar é transferido ao sangue, presente no interior dos vasos. Gente, quando nós estamos falando do gás carbônico, que ele é transferido ao sangue, ele está limpando o nosso sangue. É muito importante o oxigênio, porque ele que faz toda essa movimentação no interior dos nossos vasos sanguíneos, distribuindo para as células do corpo, a circulação sanguínea. Então, eles são de grandes importâncias. Tá certo? Então, nós temos aí, para ajudar, nós temos aí. Um está ligado no outro. Não adianta nós queremos trabalhar o sistema respiratório individualmente, cada parte do sistema respiratório. Não vai resolver o problema, porque não funciona. Eles estão unidos. Unidos venceremos. Certo? Muito bem. Agora, nós vamos para a página 216, que durante a inspiração, o músculo do diafragma e os músculos intercostais se contraem e aumentando de tamanho dos pulmões, possibilitando a entrada do ar. Então, nós expiramos. Agora, nós vamos ver o que é? É expiração. O diafragma e os músculos os músculos intercostais relaxam e os pulmões reduzem de tamanho, empurrando o ar para fora deles. Então, ó... Eu enchi, eu cresci, agora eu solto. Eu relaxo. Certo? Então, esse é o nosso expiração e expiração. Tá certo? Joga tudo para fora. Existe um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório afarente. Eles estão ligados. Perceberam que o sistema respiratório e o sistema digestório andam juntos? Na verdade, todo o nosso organismo está interligado. Não existe um que não afeta o outro. Um precisa do outro para poder funcionar. É uma máquina. O nosso organismo é uma máquina. E essa máquina está sempre em evolução. Certo? Então, vocês têm aí... Olha só! Você tem uma faringe, que você viu lá no exemplo anterior. Você tem um esôfago. Você tem uma faringe. O que de interessante você tem nesse desenho? São duas colocações que você precisa saber. Nós temos aí o polo alimentar, que é por onde ele passa, né? E o epiglote. O que seria um epiglote? O epiglote é um órgão do sistema digestório e do sistema respiratório. Certo? Quando nós ingerimos o alimento, o epiglote se fecha. Impedindo que entra na laringe. Quem já não engasgou? Já quando respiramos, o epiglote se abre, permitindo a entrada de ar na laringe. Certo? Então, vocês têm aí... É o epiglote que é importante. Nós temos o bolo alimentar. O que é um bolo alimentar? Você não come, não mastiga, não tem que engolir? Esse nós chamamos de bolo alimentar. Certo? A cavidade nasal ocorre a produção de muco, que também auxilia a reter grande parte das partículas presentes no ar. Então, cavidade nasal, ó, é por onde entra o ar. Ao inspirarmos o ar pelo nariz, permitimos que ele seja filtrado, aquecido, umedecido antes de chegar aos pulmões. Alunos, vocês sabem que dentro da nossa marina, cavidade nasal, nós temos alguns pelinhos. Uns cabelinhos que nós chamamos de pelos. Esses pelos, eles são importantíssimos, porque ele que ajuda a filtrar o ar que respiramos para chegar puro, limpo ao nosso organismo, aos nossos pulmões. Por isso a gente fala que a poluição, ela é prejudicial à nossa saúde. Porque dependendo da poluição, esses pelinhos que ficam nas nossas cavidades nasais, eles não vão conseguir filtrar com precisão, com capacidade 100% e aí nós adquirimos algumas doenças com relação ao ar poluído que nós respiramos. Certinho? Bom, na página 220, nós estamos falando justamente do ar poluído, certo? Com tipos de poluentes que traz problemas respiratórios. Você acha que de onde vem esses problemas? Da poluição. Então, nós temos rinite, asma, bronquite, pelamonia, tudo isso é adquirido através da poluição do ar. Ah, mas eu já nasci assim. Sim, mas você esqueceu que você teve uma gestação, que com certeza a sua mãe, ela teve todos, teve uma poluição, né? Um ar poluído, respirou um ar poluído, vai te causar problemas sim. O que que é? Asma é uma doença causada a contração dos broncos, dificultando a passagem do ar. Os principais sintomas, tosse, barulho no peito, dificuldade de respirar. Então, a asma é uma doença que causa a contração dos broncos, dificultando a passagem do ar. Os principais sintomas da asma são tosse, barulho no peito, dificuldade para respirar. Certo? Você tem asma e precisa tratar. Pelamonia, doença que afeta os pulmões. Os principais sintomas dessa doença são febre alta, tosse, falta de ar, dores no peito, durante a respiração. Pelamonia, normalmente a gente fala assim, ah, pelamonia é mais grave do que a asma. A asma te acompanha. Certo? Ela tem dia que vai estar melhor, outro dia vai estar pior, porém te acompanha. Pelamonia, não. Então, você teve pelamonia, você fez o tratamento, com certeza você vai ficar livre dela. Então, precisa tomar cuidado se você tiver algum desses sintomas. Para evitarmos doença respiratória, devemos manter os ambientes limpos e arejados. Higienizar as mãos, entre outros cuidados. Então, hoje, por exemplo, com esse vírus que nós estamos aí lutando, um dos sintomas é a pelamonia. Porque os seus pulmões, eles são atacados. Tabagismo. O que é tabagismo mesmo? Pessoa que fuma, né? Que usa nicotina, que usa tabaco. Isso nós chamamos de tabagismo. É uma doença caracterizada pela dependência da nicotina. Nicotina está inserida no cigarro, no charuto, ou seja, qualquer tipo de fumo, tá? Então, tabaco, fumo. Cigarro, narguilê, olha, vamos ficar alerta por narguilê. Causam doenças graves, certo? Principalmente, agora que nós não podemos compartilhar. E o narguilê, ele é compartilhado. Então, corre o risco de você não só ficar doente por causa da intoxina que tem nesses produtos. E assim também de você compartilhar aquele bico que você pode estar sendo infectado pela doença. O tabagismo está relacionado aos diversos tipos de câncer, como de garganta, laringe, boca e pulmão. Lógico que o tabagismo, a pessoa fuma, passa por todas essas partes aí e aonde estão afetados, certo? Agora é a sua vez. Em seu livro didático, módulo 1, faça as atividades da página 218. Lá na página 218, você no número 1, você vai fazer a ligação. No número 2, você vai colocar uma resposta pessoal. Em seguida, você vai para a página 224, que também é uma atividade legal e fácil de fazer. Página 225 e página 226. Essa é a atividade que você deve realizar no seu livro. Em seguida, deve enviar as fotos para o nosso WhatsApp, que está aí na sua tela, para você identificar, para que nós possamos identificar as suas atividades e assim lançar frequência para você. Um grande beijo, até a próxima aula.